Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, aviso inicial. Já estou enrolado com uma penca de coisa, que está ficando um pouco mais complicado para eu poder gravar aqui as aulas. Então, para evitar que eu pare de gravar, eu vou, infelizmente, diminuir a quantidade delas. O meu objetivo final, quem está acompanhando desde o começo do curso, já lá em Filosofia e História da Música, era chegar a ter uma aula por semana, quatro aulas por mês. Só que eu estou enrolando com uma penca de coisa, né? E para evitar parar de ver isso, eu vou espaçar mais. Como vocês estão acompanhando, eu já estava fazendo duas aulas por mês, né? Que é leitura, leitura musical e violão mesmo. Eu ia mais para frente, começar História e Estética de novo, e depois Repertório. Repertório mais pesado, mais para frente, como eu falei. Porém, porém, né? Porém, a vida é uma caixinha de surpresas, como diz Joseph Klimber, né? Pesquise aí, Joseph Klimber. Vocês vão rir um bocado aqui, ó. Não é, não é pago, ninguém está pagando por isso. Eu acho realmente muito engraçado aquele negócio. Mas é isso. Bem, então, assim, assim que for possível, a gente vai voltar para a quantidade pretendida, né? A planejada. Mas, enfim. Assim que for possível, a gente vai voltar a duas aulas por mês com o objetivo de chegar a quatro aulas por mês, uma por semana. Tá? Aí, a gente vai ficar assim um tempo, infelizmente. Beleza? Aula 6 e leitura, Emílio Porrom. Vamos lá. Essa aqui é a parte A e nós vamos ter a parte B. Vamos, vamos que vamos. Cadê? Cadê a ponteira? Tá aí. Espero que vá, porque está meio... Está meio computador velho. Sabe como é, né? Computador velho é uma desgraça. É isso. Isso aí a gente já sabia, já saiba a feita, mas a gente vai fazer novamente porque nós vamos, partindo desta célula rítmica, né? Nós vamos fazer vários exercícios rítmicos para futuramente, quando vocês baterem de cara com isso, não ser uma coisa assim de arrancar os cabelos. Mas a gente vai usar as notinhas lá do exercício do não maior que a gente está fazendo. Beleza? Beleza, 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 né? Opa! Ih, rapaz. Só para ver aonde eu estou por aqui. Ah, eu estou aqui. Eu estou aqui. Beleza. Então, vamos que vamos, né? É isso. 60 BPM para a leitura do bocão, né? E, basicamente, vamos que vamos, né? Vamos lá. Deixa eu conferir aqui como é que estão as coisas. É, vocês estão escutando o clique, né? Então, vamos que vamos. Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer com leitura de nota, como está aí. Depois, nós vamos fazer com leitura de tempo e depois só o ritmo mesmo, tá? Cadê o rabiscador? Cadê o rabiscador? É isso. Pronto. Cadê? Esperando ativar o rabiscador, que eu já selecionei. Vai, filho. Vai, filhão. Não vai nada. Cadê? 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 Bem. Enquanto ele não se decide, a gente vai continuar aqui, né? Com a nossa tarefa. Se é que está gravando, agora já não tem mais. Enfim, vamos tentar aqui, como isso aqui for, a gente vai, se é que vai. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mi, ré, ré. 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 Lá, sol, sol. Lá, sol, sol. Lá, sol, sol. Lá, sol. Ré, si, ré, si, si. Ré, si, si. Ré, si, si. Sou, mi, mi. Sou, mi, mi. Sou, mi, mi. Sou, mi. Ré, si, ré, si. Ré, si, si. Ré, si, si. Lá, sol, sol. Lá, sol, sol. Lá, Sol, Sol, Lá, Sol Mi, Ré, Mi, Ré Mi, Ré, Ré Ré, Ré, Ré Desculpa aí o susto É que o negócio aqui Pulou um monte de paz na minha frente Eu tô me ansioso Vamos lá, de novo, de novo Repetindo a gracinha Agora, agora foi Aê Isso aí Mi, Ré, Mi, Ré, Ré Mi, Ré, Mi, Ré Lá, Sol, Sol, Sol Lá, Sol, Sol, Lá, Sol Ré, Sisi, Ré, Sisi Ré, Sisi, Ré, Sisi Sou, Mimí, Sou, Mimí Sou, Mimí, Sou, Mimí Ré, Sisi, Ré, Sisi Ré, Sisi, Ré, Sisi Lá, Sol, Sol, Lá, Sol Lá, Sol, Sol, Lá, Sol Mi, Ré, Mi, Ré Mi, Ré, Mi, Ré Mi, Ré Mi Não sei se vocês perceberam, mas eu estou respirando logo por aqui, em cada compasso. Respirando aqui, aí vem aqui, aí respira aqui, aí respira aqui, e respira aqui, e respira aqui, e respira aqui. Beleza? Então agora a gente vai fazer isso aqui conforme está escrito. Ou seja, nós vamos pegar tudo isso aqui, e nós vão, que vão, que vão, que vão, e vamos chegar aqui no sinal de repetição, ok? No caranguejinho, e vamos voltar para aqui, que é o primeiro sinal de repetição, entendeu? Então quando a gente chegar aqui, nós, quando a gente chegar aqui, desculpe, a gente volta pra cá. Beleza? Aqui, ó, o caranguejo. E vai embora, até o final, e chega aqui. Beleza? Um, dois, três, quatro. Me he 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 a música ela sóbrabal a música Mi-rhe-rhe-rhe-rhe La sou sou são Seci-se, seci-se Sou mimis He-sise-se La-soufon-la-sors Mi-rhe-rhe 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 me ae só na rádio esquerda né a então vamos lá é isso aí vamos para a próxima a mágica agora vou contar só os tempos tá esse aqui apesar de ser um um compasso é que tem uma valsinha em cada tempo assim estava ao fim da tempo por assim dizer mais fácil para vocês entenderem cada tempo são três é um dois três um dois três um dois três um dois três cada um desse aqui ó é um tempo segundo tempo terceiro tempo quarto tempo beleza então eu vou fazer um dois três dois dois três três dois três quatro dois três beleza então cadê então lá vamos nós um dois três quatro um dois três dois dois três três dois três quatro dois três um dois três dois dois três três dois três quatro dois três um dois três dois dois três três dois três quatro dois um dois três dois dois três dois três dois dois três três quatro dois três um dois três dois dois três 3, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 3, 1, 2, 3, é? Bonito! É que o mouse está pulando aqui e está ficando meio torto, né? Então, beleza agora, né? Então, nós já fizemos isso aí, já entendemos o ritmo. Agora nós vamos aplicar isso Neste acorde bonitão Que é o acorde de Dó maior É um Dó maiorzão na testa Beleza Então nós vamos aplicar nestas notas E aqui eu já piquei pra vocês Bonitinho pra vocês saberem como é A gente não vai seguir o padrão de acentuação Que é sempre Normalmente é no primeiro Primeiro mais forte Em compasso de 4 tempos O primeiro mais forte E o segundo meio forte O terceiro fraco e o quarto fraco No compasso de 3 tempos É o primeiro forte, o segundo e o terceiro fraco Aqui nós vamos ler só como A gente vai ler cada grupo desse aqui Como se fosse um compasso ternado Beleza Então o primeiro aqui E o próximo depois do risco azul Sempre será o forte Perfeito Então lá vamos nós Um, dois, três, quatro Mi 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 mimimi sol 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 dó 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 Então vamos fazer direto O importante é a repetição mesmo Então o importante é a repetição Então vamos que vamos 1, 2, 3, 4 Mi, 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 mi Do, 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 do Sol, 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 sol Mi, 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 mi Mi, mi, do, 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 do Mi, 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 mi Sol, 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 sol Do, 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 do Mi, 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 mi Beleza Beleza, beleza Então vamos respirar um pouquinho Então um intervalinho por coração E nós vamos Vamos agora Nós fizemos aqui agora 3 3, epa Notas Por Tempo Ok 3 notas por tempo E agora o próximo nós vamos fazer Ah, agora é a B, né A parte 12 Nós vamos fazer 4 notas por tempo Como vocês sabem Eu já falei isso pra vocês Correto? 4 figuras dessa Grudadinhas assim É igual a uma figurinha dessa Correto? Então você vai botar 4 notinhas dessa Dentro de uma dessa Correto? O que significa Que vai ficar Ta-ta-ta-ta-ta- 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4... Beleza? Tranquilo? Até aí ficou entendido, né? você entendeu você volta na escadinha e repete outra vez escuta outra vez tem que entender né tem que ficar claro né são quatro dessa dentro são iguais a uma dessa essa aqui é tá 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 agora é tá 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 beleza cadê? cadê? oi pá agora nós vamos fazer este ritmo aqui neste caso dá para encaixar e seguir aqui o o caranguejinho o caranguejinho nisso aqui pra poder ser o caranguejinho dá pra seguir o caranguejinho tá a mas aqui são figuras de dois tempos beleza sei mas a gente vai o importante agora a gente fazer o nome da nota ok neste ritmo tá recondo pra frente aí vocês devem se devem de cara com estes ritmos de um tempo, dois tempos, três tempos, quatro tempos né uma nota por tempo, duas notas por tempo, três notas por tempo e quatro notas por tempo isso não vai ser ao bicho de sete cabeças tá fiquem tranquilos tá e a gente vai trabalhar esses quatro padrões de ritmo, um tempo, um por tempo, dois por tempo, três por tempo, quatro por tempo, com as notas aqui dos exercícios beleza então vamos lá 1, 2, 3, 4, de novo aquilo que eu falei aqui nós vamos botar a cabeça do tempo tá sempre depois do azulzinho tá na escrita normal isso aqui não é a escrita normal é esse é o tempo forte o resto é fraquinho tempo forte fraquinho mas aqui a título de leitura rítmica nós vamos botar o primeiro tempo sempre forte tá vai ficar marcado o ritmo beleza é é o 126 a mim e mim e mim mim i da состав só 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 sol só 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 de novo de novo acho que vocês entenderam né então agora nós vamos vamos para fazer novamente mas sem rabisco porque eu tô preocupado com rabisco preocupado com falar nota que fazer o ritmo e tentar conversar com vocês agora será sua notinha beleza 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 manor na figura que vai ter dois tempos em pausa que vale do seu beleza ai Então, então, então por hoje é só pessoal, nós já temos, hipa, hipa na churipa, era pra mudar a tela, mas tá bom, aiê, ai garoto, tô pertinho, bonito, então é isso, nós temos aí 20 minutos de aula, falamos pelos cotovelos, batemos muita palminha, cantamos muito ritmo, e traca na metraca, e muito bom, nem sei de onde saiu essa metraca, mas tá valendo, ah, bem, 20 minutos de aula, tá bom, faço exercício em casa, printem, tá, aí enfim, foi o que eu falei pra vocês, ah, eu vou ter que dar uma afastada, né, as aulas eu queria botar uma por semana, eu queria chegar a botar uma aula por semana, mas eu tô enrolando com uma par de coisa, e pra não fazer e fazer menos, eu preciso fazer menos, porque eu me comprometi com vocês em ir até o fim, né, com o Emílio porrol, volume 1, isso, não, não vou pegar livro, não tá longe, vai acabar rasgando a folha, bem, é isso, né, eu me comprometi com vocês, a chegar no Emílio porrol 1 até o final, né, e eu vou com o Emílio porrol 1 até o final, aqui, às vezes, entre as aulas equilibradas, né, equilibradas, área que vocês conheçam, assim, algumas coisas que não são de violão, né, né, uma prática, sentar a mão no violão, mas que são necessárias, são conhecimentos necessários, informações necessárias, para que vocês possam fazer bem o violão, entender bem o violão, tá, porque o violão também é Música e música é válido para todos os instrumentos. Então, certas coisas que vocês vão aprender aqui, vocês vão poder usar na flauta, no violão, no piano, enfim, na bateria. Enfim, é isso. Então, até a próxima.